Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre o presépio E o tema do nosso programa hoje é O presépio nos ajuda na exigente missão de transmitir a fé Todo batizado é chamado a ser um discípulo missionário de Jesus Cristo Na transmissão da fé o presépio nos ajuda a comunicar a mesma com gestos simples mas que demonstram toda a grandeza do amor de Deus por nós, seus filhos Ao fixarmos o presépio somos chamados a refletir sobre a responsabilidade que cada cristão tem de ser evangelizador Cada um de nós torna-se portador da boa nova para as pessoas que encontramos testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor e fazemos isso com ações concretas de misericórdia O presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé A partir da infância e depois em cada idade da vida educa-nos para contemplar Jesus sentir o amor de Deus por nós sentir e acreditar que Deus está conosco e nós estamos com ele todos, filhos e irmãos graças àquele menino filho de Deus e da Virgem Maria e educa para sentir que nisto está a felicidade na escola de São Francisco abramos o coração a esta graça simples deixemos que do encanto nasça uma prece humilde o nosso obrigado a Deus que tudo quis partilhar conosco para nunca nos deixar sozinhos espero um novo amanhecer a cada pôr do sol trazendo outra vez a esperança em mim de ver a vida brilhar nos olhos de quem não tem com o que sonhar um abrigo para ter carinho e atenção calor de um abraço sentir o que é amor e ver a vida brilhar nos olhos e poder sonhar esperar por um futuro bem melhor eu quero fazer mais que esperar dar muito mais de mim Deus eu quero ter mais compaixão dá-me paz e amor por meu irmão seguir e ser melhor que sou vida sem receber Deus eu quero ter Deus eu quero ter mais compaixão dá-me mais amor por meu irmão servir e ser melhor que sou vida sem receber e dar sem receber Deus eu quero ter mais compaixão mais compaixão dá-me mais amor por meu irmão servir e ser melhor que sou vida sem receber Deus eu quero ter mais compaixão dar-me mais amor dar-me mais amor por meu irmão servir e ser melhor que sou vida sem receber vida sem receber vida sem receber Senhor Jesus Senhor Jesus que na transmissão de nossa fé possamos sempre contar com teu exemplo e com teu modo de amar simples e concretamente Deus eu quero ter Deus eu quero ter mais compaixão dar-me mais amor por meu irmão por meu irmão servir e ser melhor que sou vida sem receber vida sem receber vida sem receber voltaremos voltaremos a nos encontrar aqui pela paulinas web rádio amanhã neste mesmo horário um grande abraço e até amanhã você ouviu palavras de francisco uma produção de paulinas rádio você acabou de ouvir o programa palavras de francisco um oferecimento de paulinas a comunicação a serviço da vida neste natal ofereça um livro com um conto inesquecível do escritor russo leão tolstoi onde existe amor Deus aí está uma linda história sobre um homem que recupera sua fé e descobre que Deus está onde há amor e há acolhida onde existe amor Deus aí está um livro que você encontra na paulinas ligue 0800 70 181 ou pelo site paulinas.com.br